Sejam bem-vindos ao canal do Tifu Fulutão! Hoje vamos aprender a desenhar os animais. Você vem comigo nessa aventura, Fufulitos? Vamos lá! Olá, Fufulitos! Vamos para mais um desenho! Fufulitos, vamos desenhar algo que é muito legal. Ele mora nos oceanos. Olha que legal! Já está saindo formato, hein? Não se esqueça de pegar um papel na caneta e lápis de cores e desenhar junto com o Tifu Fulutão, que aqui estamos aprendendo a desenhar brincando, Fufulitos! E um lambejo pro seu papai, pra sua mamãe e pra você, Fufulitos! Olha, esse é o amiguinho dos oceanos, hein? Se alguém estiver perdido no mar, ele ajuda você a chegar em uma ilha, Fufulitos! Ele é muito legal e é muito inteligente, Fufulitos! Você já descobriu o que estamos desenhando? Já temos narizinha, boquinha... Ficou fácil demais, hein, Fufulitos! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, hein? E o seu joinha, Fufulitos! Olha que legal, Fufulitos! Temos o olhinho e agora o narizinho. Agora ficou fácil! Se inscreva no canal, Fufulitos! A babatana... Agora ficou fácil demais, Fufulitos! Tá mamão com açúcar! Olha que bicho bonito! Falta só mais um detalhezinho pra gente descobrir, hein, Fufulitos! Você já descobriu? Você já descobriu junto com o Tio Fufulotão? É o golfinho! É, Fufulitos! Olha que legal! Ele mora nos oceanos e é amigo do ser humano. Ele ajuda você quando está perdido, Fufulitos! É muito legal, golfinho! Pegue o seu papel e sua caneta e faça os desenhos com o Tio Fufulotão! Agora vamos desenhar as plantas marinhas, porque ele está no fundo do mar, Fufulitos! A areia... Vamos colocá-lo em algumas bolinhas... Bem legal, Fufulitos! E agora, Fufulitos, o que falta? Falta você pegar os seus lápis de cores e fazer o quê, Fufulitos? Colorir com o Tio Fufulotão! Ficou muito legal o nosso golfinho, né? Agora vamos lá! Vamos colorir esse golfinho e deixar ele muito bonitinho! Vamos lá! Um, dois, três e... Tio Fufulitos! Colorimos o golfinho! Olha que bonitinho! Escreva aí e dê para o seu pai e para a sua mamãe que tenha gostado de desenhar com o Tio Fufulotão! Depois não se esqueça de se inscrever no canal e de marcar o joinha! Eu te vejo no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, Fufulitos! Fufulutão! Te Fufulutão! Tchau, tchau, Fufulitos! Tchau, tchau! Te Fufulutão!